Povo Que lavas no rio E talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Povo Que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Pode ver quem te defende Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui tirar a mesa redonda Beber em magra que esconda O beijo de meu amor O beijo de meu caixão O beijo de meu caixão O beijo de meu caixão